Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início à segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe, que protege contra três vírus, dentre eles o H1N1. A imunização começou com os profissionais da segurança pública, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar de Caxias. É um reforço a mais contra a H1N1. A gente sabe que é uma vacina que não atua contra a Covid-19, mas pelo fato da imunização dos agentes de segurança pública, já descarta a possibilidade de diagnóstico de H1N1. Isso é importante porque o policial militar está na fronte diante dessa pandemia. O policial militar tem contato constantemente com a população, tem contato físico diante das ocorrências. Então, deixando o policial com a imunidade melhor, isso vai fazer com que diminua os afastamentos dele diante ao trabalho. Para Caxias, o governo do estado enviou aproximadamente 7 mil doses da vacina nesse primeiro momento. No próximo dia 9 de maio, serão vacinadas, na terceira etapa, gestantes, puérperas, professores de escolas públicas e privadas, adultos de 55 a 59 anos de idade e pessoas com deficiência. Essa vacina da H1N1 é só contra a gripe, a influência, aquela antiga vacina que todos os anos tem da influência, é a mesma coisa, não tem nada a ver com Covid. Prefeitura de Caxias, Prefeitura que trabalha, cidade que melhora.